Ei você, que vida! Luiz Marcelo aqui, Previsões Astrológicas 2021, o evento que aconteceu dia 19 de dezembro de 2020, 4 horas e meia de evento ao vivo, foi gravado, está disponibilizado aqui na IDUS, no site da IDUS, para que você possa adquirir. Não perca tempo. Incrível tudo que você vai poder estar colhendo de informações para poder estar organizando não só 2021, mas 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026. Eu falei todos esses anos. Esse ano, ano de Vênus. 2022, ano de Mercúrio e 2023, ano da Lua. Essa tríade que está falando sobre o relacionamento com responsabilidade e fundamento. E é importantíssimo estar fazendo esses três anos de uma forma como tem que ser feita, porque 2024 nós vamos ter o ano de Saturno com o macrociclo de Saturno e o bicho vai pegar de novo. Desde 2015 eu falava que em 2020 nós teremos um ano bem transformador em 2020. Estou falando de novo, 2024 e 2026 teremos também grandes transformações e eu entrego tudo isso nessas 4 horas e meia de evento. Só isso não. Falei sobre o livro da vida, que é importantíssimo você estar escrevendo para saber planejar a sua vida e só mandá-la de poder seu pantáculo. Você vai poder desenhar seu pantáculo como nós fizemos ao vivo, tem todas as...